Uou! Que quadro agora? Ah, cozinhando check! Cozinhando check! Gente, finalmente é uma coisa que pedem muito no meu Instagram. Toda vez que eu faço meu bolinho fit, eles me pedem. Eu já postei no Instagram algumas vezes, mas eu falei, eu vou fazer a receitinha no canal. A gente vai fazer, eles vão ter que comer meu bolo fitness. Não vai açúcar, não vai leite, não vai farinha. Então não tem glúten, não tem lactose. Só tem produto saudável. Gente, mas vai o quê? Não vai ovo. Não vai leite. Tô curiosa pra saber, tô curiosa. Então, e essa foi uma receita que, na verdade, eu meio que criei. Porque eu sabia que isso poderia dar certo. Aham, sim. Então, com certeza, já existe gente que faz, óbvio. Mas eu misturei as coisas que eu acho que são saudáveis. E aí acabou que virou um bolo. Deu certo a primeira vez que eu fiz. Eu vou acrescentar maçã. Então, na verdade, vai ser um bolo de banana com maçã. E eu gosto de acrescentar os pedaços da maçã dentro. Então acho que vai ficar bem gostoso. E caçanha também. Vamos primeiro, gente. Eu já vou cortar a maçã. Não, gente, gente. Ai, gente. Ei, let's go. Banana d'água. Três unidades. Quatro maçãs. Gente, eu não sei o que tipo é essa maçã. Maçã, quatro maçãs. Pega essa maçã aí. Cinco ovos que a galinha chorou. Farelo de aveia. Gente, eu não tenho a quantidade certa. Eu coloco mais ou menos essa quantidade ao menos. Canela em pó a gosto. Castanha do Brasil ou do Pará. Na verdade, você pode colocar uva passa ou qualquer outra coisa que você queira. Uma colher de sopa de fermento. Aí eu vou cortar as maçãs picadinhas assim porque eu vou enfiar elas no meio do bolo. Deixa eu mostrar aqui qual o tamanho dele ficar assim. Assim. Hummm. Vai cortando essas castanhas. Essa receita tá meio pesada. Como corta com as castanhas? Como que você ia cortar aqui? Com saca, sim. Mas cortar tipo no meio, pedacinhos. É. Não vai dar muito certo. Cortar pedacinhos. Só assim. No meio depois você corta de novo. Então é só no meio mesmo. Hummm. Você pode cortar. É só você. Tem que segurar, né? É, tem que segurar. Mas vai dar merda. É que você tá com uma faca ruim. Eu sei. Se você aí trabalha com tecido de cozinha. Que você vai fazer assim. Gente, vamos primeiro aqui botar os ovos, tá? Como a Tizia Nath já ensinou. Agora eu vou quebrar dentro aqui desse potinho. E aí você vai colocando um por um no liquidificador. Já aconteceu de você misturar e acabar com tudo? Sim. É? Mas foi uma vez que foi pra eu aprender a nunca mais fazer isso. Porque eu sempre boto tudo junto. Jogo dentro do negócio. Pode, lindo. Não pode. É porque nunca aconteceu comigo. A gente só aprende. Quando acontece. Quando acontece, já. O que você não pode? O ovo. Jogar o ovo. Direto. Sabe? Assim, pra ver se tá pronto. Eu bato primeiro o ovo e a banana, tá, gente? Vocês querem muito esse potinho? Não, não sei muito, não. A gente já tá lá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu conheço essa música. Agora vamos picotar, assim, a bananinha, né? Eu já coloco a canela aqui também, misturo. Não tem problema se ela estiver um pouquinho machucada. Eu soube a vida, soube a vida. Não tem problema com ela. Quando eu me machuco, sem problemas. Eu sei que eu vou superar. Eu sei que tudo... Não tem problema com ela, não, hein? Eu sei que tudo vai ficar bem. E as minhas lágrimas vão secar. Quem esquece de sorrir. Eu errei o meu tempo. Meu querido, eu sou cantora. Gente, então aqui, ó. Misturei os cinco ovos, as três bananas e a canela. Vou bater já aqui. Gente, resolveu comer muito rápido. Ah, já vou acender o forno. Pré aquecer o fogo em quanto, amigo? Fala pra gente. A gente vai aquecer em 180 graus. É toda uma luta pra acender esse fogo, gente. Calma. Meu Deus. Eu só deixo a Nathalie fazer a cojaça de tudo. É pra ela aprender, né, gente? É. Aí a gente vem colocando o farelo de aveia aos pouquinhos. Aos pouquinhos ela botou... Porque ela deixou, gente. E aí a gente bate mais um pouquinho. Bater sim. Vai bater. Gente, a massa vai ficar assim mesmo. E, por último, a gente coloca o fermento, mas a gente vai untar a forma. Que eu gosto de colocar um pouquinho de azeite. Azeite? Por quê? Calma. Vou te mostrar como é que fica. É bem pouquinho, gente. É uma gotinha de azeite. E aí a gente mistura com papel. Cadê o papel? André, você não quis chamar com azeite? Sim, mas é que eu nunca vi. Eu já tinha visto. Eu vejo sempre com manteiga. Mas aqui a gente faz com azeite ou então óleo de coco. Não sabia, não. A gente passa assim, bem pouquinho mesmo. E aí eu coloco o farelo de aveia. Chocada. Porque aí vai ficar tipo com uma crostinha no bolo e não vai grudar de jeito nenhum na forma. Eu nunca fiz nessa forma assim, tá, gente? Como é que tu faz, geralmente? É, eu faço com aquela forma que tem um buraco no meio, sabe? Forma de pudim. Pudim, né? Por último, a gente coloca o fermento e dá só uma batidinha muito rápida. Vamos. O que que tá rolando ali? Eu tô só filmando. Mentira. Gente, eu adoro abaixar a cabeça, tadinho. E agora a gente coloca aqui na forma. Nossa, tá bonito. Você vai jogar as castanhas, assim, sortidas. Dá uma misturadinha. Elas vão ficar aqui no meio. Eu normalmente eu coloco uma taça também, né, gente? E agora a gente vai colocar a maçã. Tá bom. Vai colocar o frio. Tem, tem umas grandes. Não tem problema. A maçã inteira? Tá bom de banana? Eu tô comendo esse o bolo crescer muito, amiga. Ele vai cheirar de vitamina. Sim. Calma aí, deixa eu mostrar aqui dentro. Olha que lindo. Agora a gente vai deixar. Em meia linha, mais ou menos, ele tá pronto. Isso, daqui a pouco a gente volta. Chegou o momento. Gente, será que deu certo? O cheiro, como é que tá o cheiro? Gente, o cheiro tá muito bom. Não dá pra citar a luz não, hein? Cuidado com o que é isso aqui. A cara tá bonita. A cara tá bonita. Ruz, ruz. Ruz. Gente, quero ver. Tu acha? O que é isso aqui lá? Ai, tá de jeito, tá de jeito. Ai, meu Deus. Pega o outro prato, pega o outro prato. Vai estragar o burro. É, tá bom. Amigo, que ideia boa. Amigo, arrasou? Agora vai dar ideia. Arrasou mesmo. Olha que lindo. Pelas crianças esperando. Ai, gente. Sabe, 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 sabe aniversário que você fica assim do lado esperando o seu pedaço do bolo? Nossa, tô muito chocado. Gente, vamos então, hein? Gente. Nossa. E pra quem cheirar o primeiro pedaço... Tem que ver um lugar pra botar, né? Gente, lembrando que o rolo é saudável. Não vai farinha, não vai leite. Não vai ver outro negócio? Não vai. A gente pode usar. Não vai leite. Então, assim, é mega saudável. Não vai açúcar. Agora vamos ver o gosto, como é que ficou. Um, dois. Cuidado pra não se queimar. A maçã fica bem quente. E a maçã fica muito quente. Gente, tá muito gostoso. Tá saudável. Super funcional. Comeu isso aqui, você vai pro banheiro. Vou comer a maçãzinha também. Eu aconselho a vocês a fazerem em casa. Experimentar. E seguir uma alimentação mais saudável, porque é muito possível. Olha que linda que ficou esse bolo. Tá gostoso mesmo? E não é difícil de fazer, gente. Super fácil. Super fácil. Gente, se vocês gostaram, curte aqui a receita. Nos marca. Compartilha esse vídeo. Comenta aqui embaixo também o que vocês gostariam de ver a gente cozinhando. Uma receita sua, que você goste muito. É, comenta, porque a gente sempre precisa de receitas. Ai, gostei. Eu também, estou orgulhosa. E agora vamos comer nos deliciar com esse bolo. Vou até fazer um cafezinho agora. Café com bolinho. Ai, adorei. Café com bolinho. Obrigada, gente. Obrigada por acreditarem na gente, por estarem sempre aqui. Eu amo muito, muito, muito. Obrigada também a todos os apoiadores que nos ajudam a estar aqui gravando o vídeo pra vocês. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.